O que é Deus? Falar pra você que a vitória tá vindo aí Eu sei que tu se considera o menor que está aqui E acha que a palavra não vai se cumprir Porque na tua vida ninguém quis te ouvir O nosso Deus A tua tristeza do céu contemplou Um anjo te quer e ele já destacou Está vindo aí para te exaltar A tua fé De hoje em diante ela aumentará E o teu inimigo de ti fugirá Porque nosso Deus jamais te deixará Irmão Quantas vezes no teu quarto você chorou Sozinho e sem amigos pra Deus implorou Tiraram a tua vida que tudo acabou Entrou e fez moradas em teu coração E deixou muitas marcas de decepção Mas Deus veio dizer que ouviu a tua oração O nosso Deus O nosso Deus A tua tristeza do céu contemplou Um anjo te quer e ele já destacou Está vindo aí para te exaltar A tua fé A tua fé De hoje em diante ela aumentará O teu inimigo de ti fugirá Porque o nosso Deus jamais te deixará O nosso Deus A tua tristeza do céu contemplou A tua tristeza do céu contemplou O anjo te quer e ele já destacou Está vindo aí para te exaltar A tua fé De hoje em diante ela aumentará O teu inimigo de ti fugirá Porque o nosso Deus jamais te deixará O teu inimigo de ti fugirá O teu inimigo de ti fugirá